Música Ferramentas, kits e componentes para seus projetos de eletrônica, robótica ou automação é na Silvatronics. Acesse www.silvatronics.com.br e confira. Nesse vídeo, por necessidade de um amigo, eu resolvi fazer um testador de USB Esse não é um projeto novo, é um projeto bem simples Então a gente vai dar uma olhada e depois a gente vai dar uma melhoradinha nele baseado num projeto do Felipe Navarro, até em homenagem a ele nós vamos fazer esse projeto aqui O que eu preciso? Eu tenho um conector USB e vou precisar ligar nele dois LEDs Um LED para dizer se ele está ligado corretamente ou um LED para dizer que ele está ligado errado Então a gente sabe que nesse primeiro pino aqui eu tenho 5 volts E nesse aqui eu tenho o GND Nos dois meios são os pinos de dados, o menos e o mais, verde e branco Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar nada mais nada menos do que um resistor e um LED Ora, se eu tenho um LED ligado dessa forma com o resistor, o que vai acontecer quando eu ligar o USB? Vai ligar o LED, né? Então positivo e negativo E o LED verde acende Então fica ligado o meu circuito dizendo que está tudo ok O resistor nós já vamos falar sobre ele Mas se ele estiver invertido, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui E eu coloco o LED virado para o outro lado E por que isso? Porque o LED é um diodo Ele só vai ligar se estiver virado para o lado dele Se ele é um diodo, esse lado aqui eu vou ter conexão quando esse aqui for positivo E esse lado eu vou ter conexão quando esse for positivo Ora, se esse aqui for positivo é porque está ligado errado a minha porta USB Então é simples assim Esse liga, esse desliga, se estiver invertido Então acende a luz vermelha Se estiver certo, acende a luz verde Bom, e o resistor que tamanho é? Vamos só calcular, tá? Só para a gente calcular O LED ele tem 2 volts Para ligar E a corrente do LED é 0,20 Então se eu tenho uma entrada de 5 Menos 2 volts Eu tenho 3 Se eu dividir isso pela corrente 150 Então o resistor aqui de 150 Seria o melhor para eu ter um LED bem forte Por que eu não vou usar esse resistor de 150? Porque eu posso ter uma tensão de entrada maior que 5 volts Então para garantir Eu vou botar um resistor maior Nós vamos usar aqui no exemplo Um resistor de 1K Eu não preciso que a luz fique muito forte Eu preciso apenas que acenda Então esse resistor de 1K vai me proteger Tanto do circuito invertido O LED que estiver invertido de acordo com a corrente Quanto uma tensão que porventura Esteja maior por uma ligação errada da porta USB E está pronto a primeira parte do circuito Que é a parte que fala sobre Como testar se a porta USB foi conectada Correta ou inversamente no computador Vamos ver isso na prática Eu estou com uma Proton Board E estou ligando Com uma saída de energia E vou usá-la a 5 volts Como se fosse Uma saída USB Então é bem simples a ligação Vou usar os dois LEDs E os dois resistores de 1K Vou ligar um resistor Então como se fosse no positivo E o outro resistor E os LEDs Eu vou colocar Digamos Do caminho certo Ou seja Eu vou ligar o positivo Que é o grande E o negativo Lá no lugar certo E o vermelho Eu vou colocar o contrário E é só isso Então vou botar aqui 5 volts Vamos testar 5 volts Está do jeito certo Liga o verde Mas digamos que não estivesse correto Vamos inverter aqui Se eu tivesse ligado a USB ao contrário Dentro do meu gabinete E fosse ligar alguma coisa Eu vou ligar aqui E ele acende a luz vermelha Indicando que está virada pelo USB E que se eu ligar alguma coisa Eu posso queimar Então muito simples Muito fácil Ok Mas agora vamos pensar Em como a gente pode evoluir isso Bom, uma outra forma Que a gente pode testar aqui Seria as portas de dados E fazer uma ligação dela Com o positivo E ligar um LED com o resistor Eu particularmente não gosto De fazer isso Porque eu vou estar Colocando energia nessas portas Então eu prefiro não fazer Então não vou colocar isso aqui No nosso projeto Mas O que nós vamos colocar aqui agora É um teste Para ver se eu estou passando Dos 5 volts Então é isso Isso que nós vamos fazer agora Como é que nós vamos fazer isso Nós vamos simplesmente adicionar Mais um resistor Um LED Vou usar aqui um LED azul Para ficar diferente Olha essa sacada Que fantástico O que nós vamos fazer aqui Eu estou ligando um Zener Inversamente Porque exatamente o Zener é para isso E estou ligando um resistor Então eu estou fazendo Quase um divisor aqui de tensão E O Zener vai deixar passar energia Quando passar de 3,3 volts Ele vai dar esse contato Para poder ligar o negativo Antes disso não Ora Por que que eu botei 13 E qual O resistor que eu vou usar Então vamos lá Eu sei Que o meu LED azul Liga com 2 volts Então se eu estou Considerando 5 5.4 volts Acima disso Eu quero que ligue o azul Então eu vou fazer 5.4 Menos 2 3.4 Eu não tenho um Zener de 3.4 Então eu estou usando um de 3.3 Então eu descubro qual é o Zener que eu tenho que usar aqui Perfeito? Então eu já descobri que o Zener é o 3.3 que eu vou usar Agora Eu preciso pegar A tensão Que esse LED liga Então 2 volts Que ele liga E preciso dividir É o LED ohm né Dividir Pela corrente O LED azul liga com 0,02 volts Amperes Então me dá Um resistor de 100 ohms Então vamos trocar aqui para 100 ohms E dessa forma Eu vou ter um excelente Testador de USB Ele vai mostrar aqui Verde se estiver ligado correto E vai ligar o azul Se eu estiver acima de 5 volts E se estiver ligado invertido Ele vai ligar o vermelho Então simples 3 LEDs Bem simples de montar Vamos lá ver Como é que vai ficar na prática Esse projeto Ficará certamente muito melhor Se for feito numa placa De circuito profissional E para isso Você pode fazer Na PCBWay Muito simples Muito fácil E por 5 dólares Você já faz 10 peças Com envio em 48 horas Lembre-se Na primeira compra Você tem 5 dólares Bônus Acesse agora www.pcbway.com E faça A sua placa Um LED Peguei o LED azul LED 3 volts Até peguei um grande Podia ter pego Do mesmo tamanho Um zener 3.3 É o que eu tenho aqui E um resistor De 100 ohms E como é que eu ligo isso? O zener tem essa marquinha Essa marquinha Ela vai ficar ligada Do negativo Para o positivo Então eu vou ligar Do negativo Para o positivo E vou ligar O resistor Como é que eu vou ligar Esse LED aqui? Esse LED Ele tem que ficar em paralelo Com o resistor Então A perna do positivo E a perna do negativo Em paralelo Com o resistor Muito bem Então agora eu vou ligar Para ver como é que funciona Opa Está virado Ele também não liga 5 volts Ligo verde Não ligo azul Não ligo vermelho Tudo certo Mas digamos que eu estou Com Uma saída Mais do que 5 volts 5.1 ok 5.2 ok 5.4 ok Opa 5.8 Deixa eu baixar um pouquinho 5.7 5.5 Ele está bem fraquinho Mas já indica Que está errado Vou diminuir um pouco A luz Só para mostrar para vocês Bem fraquinho 5.5 Um pouquinho mais que isso 5.7 Já está bem forte 5.8 E 6 volts Então Uma ligação Que pode ser grave Para o equipamento 6 volts Ele está Ele está Acendendo bem forte Então veja que com esse circuito aqui Eu consigo mostrar Deixa eu acender a luz A nova Se por acaso Eu vou fazer uma ligação Em alguma entrada USB Desconhecida Num aeroporto Num táxi Em algum lugar E ela é mais do que 5 volts E ela é mais do que 5 volts Padrão E eu posso Queimar o equipamento Então um pequeno testador Resolveria Isso pra gente Testa o lado Se ele está ligado Corretamente E testa se a tensão É maior Do que os 5 volts Bom E como a gente pode Colocar isso No contexto De um circuito Eu vejo De duas formas Então uma delas É pegar um cabo USB São cabos De teclado De mouse Nem sei E fazer um testador Com um pedaço de fio Por que isso? Porque pra ligar Fica mais fácil As vezes É apertar Do lugar E aí fazer uma placa Colado nele Pode ser ruim E a outra opção É pegar um conector USB Aqui é um Comprado novo Mas pode ser um Usado de qualquer lugar E colocar nele aqui Talvez meia plaquinha Dessa seria o suficiente Cortava a saída Fazer alguma coisa assim Com os LEDs Aqui São opções De montagem Diferentes Eu vou montar Minha com cabo Que eu acho Que vai ficar Mais interessante Do que colocar aqui Vou botar Até um plug maior E botar só os LEDs Aqui Os 3 LEDs Aparecendo com um circuitinho Ali dentro Também Opções Vamos lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Então pronto, soldado, agora nós vamos testar e depois o que nós vamos fazer, pegar uma caixinha aqui de solda e deixar ela aqui dentro, tem que dar uma limpada nessa cola aqui, mas tudo bem. Eu poderia reduzir ela um pouco. Nós vamos testar. Bom, para testar, vamos usar uma porta USB de computador, mas como eu só tenho notebook, eu não consigo montar uma porta errada. O que foi que eu construí aqui rapidinho? Um daqueles meus kits veio duas portas USB e FM aqui, e aí eu montei, liguei os caminhos para quando precisar usar, já fica pronto. Então eu vou ligar aqui elas, uma delas eu vou ligar certa e a outra eu vou ligar errada. Então vamos testar. Então eu já estou com 5V, nem sei qual das duas está certo e vamos ver se funciona. Luz verde, então essa funcionou. Luz vermelho, essa está invertida. Olhando a verde, agora eu vou subir a tensão para mais de 5,5V, 5,4V, 5,7V, 5,8V, 6V. Então está aí a nossa luz azul também avisando de uma sobretensão na porta USB. Então, agora é só o acabamento. Então tá pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. E valeu! Então uma outra opção é usar um voltímetro. E aí eu tenho um voltímetro esses de 12V que vão de 4,5V a 30V. Então é perfeito porque a gente quer, não preciso nem pegar aquele que eu tenho energia no terceiro fio porque aqui vai atender exatamente o que a gente precisa. Pegar um cabo USB e ligar. Então simplesmente ligar o voltímetro no USB, eu já tenho um testador de USB. Vamos ver. Olha lá. 4,93V. Estão colocando 5 aqui, está 4,93V. Ok. Se não ligar é porque está invertido. Se ligar ele vai me dar a tensão que está ligada. Então um jeito mais fácil, um pouquinho mais sem graça, mas que me dá também um testador de USB bem fácil e bem legal, né? Porque ele me traz a tensão também da porta USB. Então era isso. Valeu. Mais um detalhe aqui ó. Eu peguei um cabo aqui de USB para testar, não sei se é do teclado ou do mouse. E vejam que os fios que estão ligados é o vermelho e o branco. E não o vermelho e o preto sendo o branco e o verde como dados. Ele está ligado invertido. Inclusive eu testei ele a continuidade para descobrir exatamente quais fios estavam nas posições. E realmente é o branco e o vermelho. Está ligado errado no fio. O fio usaram outras cores e não as padrões. Isso mostra a qualidade desses produtos, né? Porque nem nisso se preocuparam. Colocaram a fiação correta, mas não se preocuparam em qual fio usar. Então cuidado, não confiem tanto assim. Valeu. Tchau. 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 Tchau.